A combinação das chuvas com o tráfego de veículos pesados estão causando transtornos e prejuízos aos moradores da passagem Mirandinha, bairro Barreiro, em Belém. Por causa dos bueiros entupidos, a água da chuva não tem para onde escoar. Os buracos no asfalto ficam encobertos e os acidentes são inevitáveis. Aconteceu inúmeros acidentes com motocicleta. Eu não posso afirmar precisamente, mas segundo as informações, aí veio uma senhora até a óbito, porque ela bateu a cabeça aí no meio fio da rua. O acúmulo de lixo no local aumentou o risco de doenças para as famílias do lugar. Bichos personhentos também se tornaram frequentes nas residências. E um problema mais recente são as rachaduras nas casas. Os moradores acreditam que o solo está cedendo. Famílias inteiras passaram a conviver com o medo de não ter onde morar. E agora os freios, o carro dão. Aquele impacto que dá, treme a terra. Então isso está sendo perigoso, está rachando todinho o teto da minha casa, não só da minha, como dos vizinhos aqui todos. Por causa da falta de infraestrutura, até quem trafega pela rua precisa de cautela. Os carros têm que passar um a um. Os passageiros são deixados no meio da rua, correndo o risco de sofrerem acidentes. Tantas dificuldades já tiraram o sossego de quem mora na Mirandinha. E o apelo às autoridades é a única esperança por uma solução. E aí agora a senhora espera o que das autoridades? Ah, para mandar ajeitar aí, né? Tem que mandar ajeitar, porque senão daí é para pior, né? Tanto vai terminar de rachar todas as casas, como vai ter um acidente mais complicado aí na rua. Tanto vai terminar de rachar todas as casas.